Hemenagem ao grande amigo Tio Guto, saudoso Tio Guto e também ao saudoso cantador, né? Nossa Senhora cantadora aí dos filhos do Rio Grande, o amigo Darcy Lopes, né? Vamos homenagear esses homens aí, meu Deus, coisa linda aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, meu Brasil!